O Brasil entrou na guerra, o gigante se acertou Ao saber dessa notícia todo o povo se orgulhou Nós sempre quisemos a paz, a guerra só causa dor Mas se a pátria é urtajada, lutaremos com valor No Brasil de ponta a ponta só se ouvia em altos braços Viva o país amigo, nossos queridos aliados Guerra ao eixo que odeia o que age mais sagrado E morra a quinta coluna por quem fomo atrás do ar Os covardes vieram aqui assassinar os brasileiros Nós que sempre arrecedemos de braço aberto estrangeiro Mas chegou enfim a hora de mostrar quem é valente Quem nos atacou para as costas, nós vamos atacar de frente Já se vê em toda parte, velho, moço e criança Trazendo o ver da vitória que é o emblema da confiança Cada homem é um soldado e as mulheres são enfermeiras Que sabem honrar o nome dessa terra brasileira A terra da liberdade será sempre unida e forte Pois a vida é como escravo, é perfeita e via morte O inúdo da nossa terra será o toque de reunir Quem for nosso me acompanhe dando um viva ao Brasil Viva o Brasil! Viva!